Olha só quem diria que teríamos uma boa notícia do STF. As contas de luz e telefone podem ficar mais baratas devido a uma decisão do STF que limita o poder de tributar dos estados. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Deep State Libertário, Cachorro de Três Patas mijou caiu, Peter Sem Barba e Delírio Coletivo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que caso curioso. Isso daqui é uma coisa bacana, uma coisa interessante esse negócio. O que aconteceu? Vocês sabem que aqui no Brasil, praticamente tudo que você compra, você paga imposto. Basicamente imposto. O valor da coisa mesmo é mínimo. E das coisas que você tem aqui no Brasil mais caras estão energia elétrica e conta de telefonia. São absurdamente caras aqui no Brasil. E por quê? Porque energia elétrica aqui no Brasil é cara? Porque a telefonia no Brasil é cara? Não, é barato. A questão é justamente imposto. Absurdo a quantidade de impostos. E dentre os impostos mais agressivos está o ICMS, que é cobrado pelos municípios, pelos estados, desculpa. E o que acontece nesse caso? O questionamento que havia é o seguinte. O imposto tem uma série de regras, uma série de limitações constitucionais lá. E uma dessas limitações é a questão de seletividade e essencialidade dos bens. Então, por exemplo, as lojas americanas contestaram no STF que para brinquedos e fogos de artifício o ICMS em Santa Catarina era de 17%. Enquanto energia e telecomunicações, que são essenciais, têm uma alíquota maior. Ou seja, a alíquota deveria ser baseada no quão essencial é aquele negócio. Só que, na verdade, não é. O que os estados fazem? Eles colocam aqueles valores mais altos naquilo que você não tem como deixar de comprar. Porque, por exemplo, se botar um valor muito alto para brinquedo e fogo de artifício, as pessoas não vão comprar brinquedos, não vão comprar fogo de artifício. O estado acaba não recebendo. Agora, se você bota isso em energia elétrica, ninguém vive mais sem energia elétrica hoje em dia. Então, as pessoas vão continuar comprando. Podem até diminuir o gasto, mas vão continuar comprando. Então, eles apontaram esse problema de que a seletividade estava errada. Isso contraria a Constituição. Algumas coisas eram 17%, a energia era 25%. E, no final das contas, a tese do estado é que ele considerava que a capacidade contributiva dos contribuintes deve ser considerada também. Não só o quão essencial é aquele valor, aquele bem que está sendo vendido. Só que, no final das contas, o STF decidiu que não. Que a questão é a essencialidade. Você não pode botar um imposto mais caro em algo que é mais essencial que outros. Veja, isso daqui não quer dizer muita coisa não. Porque o que vai acontecer nesse caso, você sabe. Você acha que... Bom, o que aconteceu, na verdade, neste momento, cortou-se esse imposto. E, aliás, isso é uma dica boa. Se você quiser entrar na justiça, fazer uma brincadeira... Eu acho que para contribuinte de casa, individual, pode dar pouca coisa. Mas uma empresa grande, que consuma muita energia, consuma muita telefonia, pode aproveitar e entrar na justiça exigindo devolução de tudo que foi pago a mais nos últimos anos por essa conta aqui. Gente, tem muita coisa assim, tá? Tem uma contribuição que vinha na conta de luz, que foi declarada inconstitucional um tempo atrás aí. E é que dá trabalho. Você tem que entrar na justiça, tem que contratar um advogado, entrar na justiça. Mas você recebe esse dinheiro. Recebe assim, né? Tem um esquema lá de você parar de pagar outra coisa, compensar em outro imposto e coisa e tal. Mas, de qualquer forma, você ganha alguma coisa do Estado, tá? Isso não é uma coisa impossível, não. Então, e lógico, isso aqui é uma coisa que resolve o passado, mas o futuro não, né? Sabe por quê, né? O que o Estado vai fazer? Ele vai pegar o fogo de artifício e o brinquedo e vai aumentar para 25%. É o que ele vai fazer. Então, no final das contas, não deixa de ser uma boa decisão. Muita gente vai conseguir ganhar dinheiro com isso daí, ou recuperar um pouco do dinheiro que foi roubado pelo Estado. Mas, no final das contas, não adianta, né? Esse negócio de imposto é roubo mesmo, é um absurdo completo. A mera existência disso. Qualquer imposto acima de zero é roubo, é um absurdo. O mal foi um passo na direção correta, né? E olha que curioso aqui. O Rio de Janeiro é o que tem o maior percentual. Chega a 29% no Rio de Janeiro e no Paraná. Eu vou dar uma olhada, conforme for, vale a pena entrar na justiça contra a Light. Eu ia adorar isso. Vai ganhar um dinheiro desse governo aí, realmente. Enfim, é isso daí. É uma boa notícia. Não é notícia ruim, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.